Olá, tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre binômio de Newton. Toda potência da forma x mais y elevado a n, com x pertencente aos reais, y pertencente aos reais e n pertencente aos naturais, é conhecida como binômio de Newton. Então, aqui, x mais y elevado a n vai ser igual a binomial de n sobre zero, vezes x elevado a n, vezes y elevado a zero, mais binomial de n sobre 1, vezes x elevado a n menos 1, vezes y elevado a 1, mais binomial de n sobre 2, vezes x elevado a n menos 2, vezes y elevado a 2, mais binomial de n sobre n, vezes x elevado a zero, vezes y elevado a n. Então, aqui, esse desenvolvimento aqui é a fórmula do binômio de Newton. exemplo, desenvolver na letra A, x mais y elevado a 5. Então, aqui, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o expoente aqui. O expoente aqui é 5. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é colocar o binomial na frente. vai colocar assim, ó, primeiro, vai colocar assim, ó, binomial de 5 sobre zero, vezes, o primeiro termo aqui é o x, o segundo termo é o y. Então, você vai pegar o primeiro termo, que é o x, elevado a 5 menos zero, vai dar 5. vezes, o y, que é o segundo termo, elevado a zero, mais, binomial de 5 sobre 1, vezes x elevado a 5 menos 1, vai dar 4, vezes y elevado a 1, mais, binomial de 5 sobre 2, vezes x elevado a 5 menos 2, vai dar 3, vezes y elevado a 2, mais, binomial de 5 sobre 3, vezes x elevado a 5 menos 4, vai dar 2, vezes x elevado a 5 menos 3, vai dar 2, mais, binomial de 5 sobre 4, vezes x elevado a 5 menos 4, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1, vezes y elevado a 4, mais, binomial de 5 sobre 5, binomial de 5 sobre 5, vezes x elevado a 5 menos 5, dá 0, e o y elevado a 5, 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 certo? aqui eu tenho o seguinte, esses binomiais aqui, que eu coloquei na frente aqui, binomial de 5 sobre 0, 5 sobre 1, 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4, e 5 sobre 5, corresponde a linha 5 do triângulo de Pascal, corresponde a linha 5 do triângulo de Pascal, observe o seguinte aqui, o primeiro termo, que é o x, ele começa com o expoente 5, está vendo? começa com o expoente 5, e vai diminuindo, até chegar no 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, enquanto que o expoente do segundo termo, que é o y, ele começa no 0, e vai aumentando, até chegar no 5, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, observe o seguinte aqui, quando esse sinal aqui, ó, for positivo, todos os termos aqui, ó, vai ter o sinal positivo, então começa aqui, ó, mais, 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 e mais, o sinal de todos os termos, são positivos, agora eu vou desenvolver isso aqui, ó, usando as definições, de números binomiais, então aqui eu tenho, ó, binomial de 5 sobre 0, se o denominador é 0, o resultado vai ser, 1, vezes x elevado a 5, y elevado a 0, é 1, binomial de 5 sobre 1, se o denominador aqui é 1, o resultado vai ser o numerador, desde que ele seja maior do que 1, então aqui é 5, então fica 5, vezes x elevado a 4, vezes y, elevado a 1, que é y, né, mais, binomial de 5 sobre 2, o valor do binomial de 5 sobre 2, usando a fórmula, você vai encontrar o valor de 10, então fica 10, vezes x à terceira, vezes y ao quadrado, mais binomial de 5 sobre 3, se você observar aqui, ó, esses dois aqui são complementares, ó, binomial de 5 sobre 2, e binomial de 5 sobre 3, porque, ó, 2 mais 3 dá 5, se esse aqui é 10, esse também é 10, vai ficar 10, vezes x ao quadrado, vezes y elevado a 3, mais binomial de 5 sobre 4, se você observar o complementar dele aqui, é esse aqui, ó, 5 sobre 1, por quê? 1 mais 4 dá 5, então se esse aqui, o resultado aqui é 5, esse aqui também é 5, vai ficar 5, vezes x, vezes y elevado a 4, mais binomial de 5 sobre 5, binomial de 5 sobre 5, quando o numerador é igual ao denominador, o resultado é 1, e também, esse aqui, ó, e esse primeiro aqui são complementares, ó, 0 mais 5 dá 5, então esse aqui é 1, esse aqui também é 1, então vai ficar 1, x elevado a 0 é 1, vezes y elevado a 5, agora eu vou só juntar isso aqui, né, vai ficar, ó, multiplicando aqui, vai ficar, ó, x elevado a 5, mais 5x elevado a 4, mais 10x à terceira y ao quadrado, mais 10x ao quadrado y à terceira, mais 5xy à quarta, mais y elevado a 5, certo? y elevado a 5 aqui, então aqui eu tenho o desenvolvimento, ó, desse binômio aqui, ó, x mais y elevado a quinta, então deu esse resultado aqui, letra B, 2x menos y elevado a quarta, observa o seguinte aqui, ó, esse sinal aqui agora é negativo, ó, agora eu tenho um sinal de negativo aqui, então o que vai acontecer? Quando o sinal aqui for negativo, você vai alternar os sinais dos termos, você vai colocar os sinais alternados, certo? Então aqui, ó, primeira coisa, o expoente aqui é 4, então aqui, se o expoente é 4, corresponde à linha 4 do triângulo de Pascal, então você vai começar aqui, ó, o binomial 4, binomial de 4 sobre 0, binomial de 4 sobre 0, vezes o primeiro termo, que é o 2x, vai ficar elevado a 4 menos 0, vai ficar 4, e o y elevado a 0. Agora, o sinal desse termo aqui, ó, do primeiro termo é positivo, então o próximo termo, o sinal vai ser negativo, então você vai alternando os sinais, positivo e negativo, o próximo binomial vai ser binomial de 4 sobre 1, vezes 2x elevado a 4 menos 1, vai dar 3, e o y elevado a 1. O próximo sinal agora vai ser positivo, mais binomial de 4 sobre 2, vezes 2x elevado a 4 menos 2, vai dar 2, e o y elevado a 2. O próximo sinal agora vai ser negativo, o próximo binomial vai ser binomial de 4 sobre 3, vezes 2x elevado a 4 menos 3, vai dar 1, e o y elevado a 3. Próximo sinal positivo, mais binomial de 4 sobre 4, vezes 2x elevado a 4 menos 4, vai dar 0, e o valor de y elevado a 4. Certo? Feito isso, observa os sinais, vai alternando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Aí sempre que o sinal do meio aqui for negativo, você vai alternando os sinais dos termos. Observa o seguinte aqui, o primeiro termo, que é o 2x, ele começa com o expoente 4, e vai diminuindo até chegar no zero. 4, 3, 2, 1, 0. O expoente do y, que é o segundo termo, começa no zero, vai aumentando até chegar no 4. 0, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou desenvolver isso aqui agora. Então vamos lá, binomial de 4 sobre 0. Se o denominador é 0, o resultado é 1. Então vai ficar 1. 2x elevado a 4, você eleva tanto 2 quanto x, vai ficar 2 à 4, 16x elevado a 4. y elevado a 0 é 1. Certo? Menos. Binomial de 4 sobre 1. Se o denominador é 1, o resultado é o numerador, desde que ele seja maior do que 1. Vai ficar 4, vezes, 2x elevado a 3 vai ficar 2 elevado a 3 vai ficar 8x elevado a 3, vezes y, mais binomial de 4 sobre 2. Binomial de 4 sobre 2, usando a fórmula aqui para você achar o valor, você vai encontrar o valor 6. Vai ficar 6, vezes 2x elevado ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. vezes y ao quadrado, menos binomial de 4 sobre 3. Se você observar aqui, o complementar dele é esse aqui, 4 sobre 1. Por quê? 1 mais 3 vai dar 4. Então, se esse aqui o resultado é 4, esse também é 4. Vai ficar 4, vezes 2x elevado a 1 é 2x, vezes y elevado a 3, mais binomial de 4 sobre 4. Se o numerador é igual ao denominador, o resultado é 1. E também, esse binomial aqui é complementar com o primeiro aqui, 4 sobre 0. Porque 0 mais 4 vai dar 4. Se esse aqui o resultado é 1, esse aqui também é 1. 2x elevado a 0 é 1, vezes y elevado a 4. Certo? Agora eu vou multiplicar aqui. Vai ficar 1 vezes 16x à 4, vezes 1 vai ficar 16x à 4, menos 4 vezes 8 vai dar 32x à 3ª, mais 6 vezes 4 vai dar 24x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4 vezes 2 vai ficar 8x, y à 3ª, 8x e y à 3ª, mais y elevado a 4. Certo? Então, aqui eu tenho o desenvolvimento desse binômio aqui, 2x menos y elevado a 4ª potência. Certo? Então, assistam esse vídeo. Assistam também os vídeos anteriores para vocês responderem as questões de 11 a 15 da apostila 2. Então, até a próxima aula. Tchau.